Bom, Alison, o que muda no jornalismo com os dispositivos móveis? Olha, muda muita coisa. Só não muda a qualidade do texto, né? Você continua tendo que produzir material de qualidade. Mas o que muda é a mentalidade de pensar em jornalismo multimídia, pensar em como que você pode contar uma história, contar uma notícia, utilizando todas essas potencialidades dos dispositivos móveis. Infografia, carreira de fotos, vídeos, imersão, mostrar como um elemento da página. O que muda é a maneira de pensar multimídia, que já vem um pouco da internet. É uma migração, na verdade. E o dedo agora é que está comandando, não mais o mouse, não mais o mouse. Então você tem uma capacidade de ampliar ainda mais a relação com os dispositivos e o usuário. E como que os novos jornalistas, eles podem se formar em relação a eles? Primeiro, ler muito sobre o assunto e participar de oficinas e de palestras, para saber o que está acontecendo nesse mercado, de onde as coisas estão caminhando. Obviamente, se você quer trabalhar com um dispositivo móvel, você tem que comprar um tablet, pode ser um Android, um Android, um internet, e olhar o que está sendo feito, na verdade. E se preparar para o sentido de como que eu consigo ser curioso, como que eu consigo fazer isso, como é que eu poderia fazer aquela matéria que eu estou produzindo e colocar dentro desse ambiente, que não fosse simplesmente uma transposição de um dispositivo para outro. Então, acho que o jornalista tem que pensar nesse sentido. Muito obrigada.